Bom, boa noite, gente. Primeiro, eu quero agradecer ao Fred pelo convite. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar aqui, mas eu quero ver o Fred. Quero falar que eu só aceitei a troca para ficar por último, se ele me der essa camisa aí do evento. Então, estou cobrando de público e assim você não pode recusar. Bom, a apresentação já foi feita, eu sou o Leandro Grupo, sou consultor de marketing político, estou nessa seara aí já há um bom tempo. Foi me falado que ia ser meia hora, então eu preparei algo nesse sentido. Mas, como eu fiquei por último, também vou alongar, porque o pessoal sai daqui direto para tomar um e tal. O carnaval está aí. E o que o Fred me pediu também é que, além da apresentação do último case que a gente teve, que passasse isso um pouco mais para a questão de comunicação de governo, comunicação política. Então, eu vou fazer uma fala muito breve sobre a campanha. Trouxe alguns vídeos, se for o caso, a gente passa um ou outro, mas depois a gente vai finalizar com a parte de comunicação política. Até porque alguns aqui já até assistiram outras palestras que eu fiz. O Abel aqui deve estar de cor já. Sobre o que foi, né, Abel? Foi aqui, lá em São Paulo. Bom, a campanha que, esse case último que eu participei, que eu coordenei desde o princípio, eu vou dizer porque eu entrei na campanha faltando uma semana para iniciar a campanha. O que não é nem o recomendável, é impossível, se for colocar assim. Mas aqui foi algo muito favorável de conjuntura e tem um pouco de sorte. É certo? É 90% trabalho e 10% sorte. A gente teve uma conjuntura bastante favorável que nos auxiliou nisso, mas muito trabalho também. Só para iniciar, como é que a gente trabalha essa questão de marketing? Primeiro, eu acho que alguém aqui antes falou que o marketing, muitas vezes, eu sei que o pessoal aqui, provavelmente todo mundo da área, mas não custa lembrar. Eu mesmo já fui em diversas palestras de marketing político, o cara começa a falar de campanha, de propaganda, começa a passar vídeo. Mas o que é marketing? Marketing é você entender o que o seu mercado quer, o que ele deseja, o que ele não quer e devolver isso a ele. A grande questão é que, na política, não é um produto, ao contrário do que alguns falavam até pouco tempo atrás. Na política, o sujeito fala, o sujeito tem família, ele tem, enfim, entendeu? Então, é muito mais complicado. Você não simplesmente muda a característica. Aliás, essa campanha desse ano passado e de algum tempo para cá, está mostrando que, quanto mais autêntico esse candidato for, mais realidade ele passar, não for aquele negócio fake, maior a chance que ele tem de conquistar o voto. E isso, é lógico que todas as campanhas estão observando isso. E lá mesmo, em Minas, nós enfrentamos um caso semelhante, que até as campanhas com o maior recurso financeiro e maior estrutura, etc., estão colocando a campanha de televisão, principalmente, um negócio meio feio, porque é para passar a verdade, entre aspas. Então, estão colocando o cara num fundo preto, num negócio mais escuro, enfim, para passar para parecer que não é. Aí, sim, é fake, está certo? Então, o que a gente faz? Primeiro é o diagnóstico, um grande diagnóstico. Isso a gente fez lá na campanha do Romeu, com pesquisa quantitativa e qualitativa. Inclusive, como eu entrei quase na véspera, na antivéspera. Então, a campanha começou, a gente ainda não tinha nem esse diagnóstico montado, pronto. Depois, você parte para a estratégia. A partir do momento que você tem o diagnóstico, como é que você vai trabalhar isso? E aí, você parte para um planejamento de ação, inclusive de agenda. E, por último, a ação, que na campanha é a comunicação em si, a propaganda, a publicidade, a internet, e aí entra tudo. Basicamente, só o perfil lá do candidato, do Romeu Zema, só para vocês terem ideia, não tinha coligação nenhuma, o Novo não faz coligação, apoio de liderança nenhum. Minas tem 853 municípios, nenhum prefeito apoiando, porque o Novo não tinha concorrido ainda a candidatura nenhuma a prefeito. Então, por isso, pela legislação, não tinha possibilidade de participação em nenhum debate televisivo. A gente tinha tempo de TV e rádio seis segundos. Em inserções comerciais, no primeiro turno, foram 12. Mas, o que aconteceu? No início da campanha, como a gente teve que montar uma estrutura com a campanha já acontecendo, nós perdemos, não conseguimos entregar essa inserção, que foi logicamente única. Você não vai trocar uma inserção que vai passar em 45 dias mais de uma. Nós entregamos uma, mas perdemos dois primeiros comerciais. Então, a gente teve, na verdade, dez. Só para vocês terem ideia, o candidato Anastasia teve 420. Nós tivemos dez durante o primeiro turno. Então, essa estrutura de campanha, ali eu coloquei escassa, mas, na verdade, era quase nula. Está certo? O pessoal que não tinha experiência quase nenhuma de campanha. Então, foi extremamente complicado, no início, para a gente colocar essa máquina funcionando. Aí, para piorar um pouquinho a situação, esse, por exemplo, a gente mediu lá em agosto. Já na semana da eleição, qual o grau de conhecimento? Quantas pessoas conheciam ou não os candidatos? Aí tem o Anastasia, 92% falavam que conhecia. Conhecia, que, inclusive, já ouviu falar. Anastasia, 92%. Pimentel, que era o governador... Anastasia, todo mundo conhece, o senador do PSDB, já tinha sido ex-governador. Pimentel, o atual governador do PT, tinha 93% de conhecimento. Maris Guia era um senhor que era candidato pela rede, já tinha sido candidato a prefeito, enfim. Então, ele tinha um pouquinho mais de conhecimento, 14%. E o Romeu era conhecido no Estado inteiro por 12%, ou seja, 88% de desconhecimento. Aí, eu não estou falando... Aqui já inclui o já ouviu falar. Era não conheço, nunca ouvi falar desse nome. E isso há 40 dias da eleição. Intenção de voto também há 40 dias da eleição era essa aqui. Anastasia, 24,5%. Pimentel, 15,8%. Romeu, 2,8%. Maris Guia, 1,8%. Outros lá vários, 2,3%. Branco, nulo, 32%. 20% de decisão. Isso faltando 40 dias, sem estrutura. Equipe pequenininha, sem tempo de TV, sem nada. E aí, dá vontade de chorar e ir embora para casa ou não dá? Dá. Dá, é isso mesmo. Inclusive, o pessoal falou aqui do Brexit, mais cedo. Eu falei, Fred, sugiro muito que vocês assistam. Está passando na HBO um filme que se chama Brexit, que é sobre a campanha do Brexit. E na visão do consultor que fez a campanha. É muito interessante, porque mostra qual é a agonia que um... Mostra um pedaço. A agonia que um consultor de marketing político tem, principalmente para duas coisas. Para ter o diagnóstico e definir qual é a mensagem, o que ele tem que passar. E, segundo, as pressões que ele sofre, inclusive para modificar essa mensagem. E as pressões que ele sofre das pessoas que têm que participar da campanha. Vale muito a pena assistir. Está passando na HBO. Então, era esse o nosso cenário. Mas eu não chorei nem fugi, não. Muita gente aqui já teria desistido. Falaram, não, não tem jeito e tal. E, para piorar, esse dado aí, Minas é o estado que mais tem municípios no Brasil, 853 municípios. O eleitorado de mais de 15 milhões de eleitores, sendo que 30% na região metropolitana de Belo Horizonte. E, no interior, são 70%. E governada por esses grandes partidos e líderes há mais de 20 anos. Por que eu não chorei? Porque, no nosso diagnóstico, que é a primeira coisa que a gente faz, muito mais do que a intenção de voto, a gente mede diversas outras coisas. Principalmente a imagem que o eleitor quer. E essa aqui é outra coisa que a gente mede, que é o potencial de crescimento. O que é isso? À medida que o sujeito vai conhecendo determinado candidato, ele tem a chance de votar, que é essa aqui. Aqui, a chance de votar aumenta ou diminui, à medida que vai conhecendo. E a nossa, não, depende da pesquisa. Aqui é o resultado da pesquisa. A nossa é essa aqui. A primeira, em laranja. Isso com 2%, 2,8, aquele dado lá. A gente tinha 2,8% de intenção de voto, mas o nosso potencial de crescimento era muito superior dos adversários. Aqui, era uma anastasia em azul, que tinha 24,5%. E isso lá em agosto, eu mostrei para o pessoal da campanha, mostrei para o Romeu e falaram, olha, a gente tem chance. Agora, tem que saber executar isso aqui. Porque, à medida que a gente se torna mais conhecido, a gente tem mais voto. Inclusive, o atual, o então governador, que era o vermelho, ele quase que, à medida que o eleitor conhecia ele, ele quase que perdia voto. Então, assim, a chance era muito grande, apesar de todos aqueles obstáculos, está certo? E outro dado que a gente mede também é o grau de solidez do voto. E aqui são diversas formas de perguntas que a gente faz, que vai muito além da chance de voto, ou vota com certeza. A gente vai muito além disso. A gente vai, inclusive, no discurso. se tem abertura àquele discurso ou não. E aí, aqui não tem o pointer, não. Enfim, para vocês terem ideia, é que o Pimentel, 60% que não votava nele, em vermelho, era o voto que não vota, impossível, ele não ia ter aquele voto. 12% eram os possíveis. 19% eram os votos brandos, que poderiam votar nele e iam mais ou menos em relação ao discurso dele. E 7% era o voto firme. Esse voto ele não perderia de jeito nenhum. O Anassasia também é a mesma coisa. 40%, ou seja, quase 50% falava que não votava nele de jeito nenhum. E não é só, de novo, não é só vota ou não vota, não. Isso aqui tem a ver com o discurso. 14% possível, 26% brando e 8%. Aí o Romeu, 1%, que era voto firme, 4,5% brando, impossível era 6%. No entanto, os possíveis eram 88%. Então, pronto, vamos fazer a campanha para a gente chegar nisso aqui, nesses 88%. E aí nós mapeamos o Estado inteiro, conforme as condições que isso aqui nos mostrou no diagnóstico, e fizemos uma campanha de menos de 40 dias, para ser mais exato, porque eles já vinham com uma agenda pré-montada, que a gente teve que cumprir uma parte, e fomos para a campanha levando o discurso e a mensagem. Esse aqui é outro dado, que a gente... Enfim, o diagnóstico para medir qual era a conjuntura. E qual era a conjuntura? Era que é um xingo, hoje em dia, falar que é político. Eu tenho dó desses deputados que estavam aqui, coitados, porque é isso aí que eles falaram aqui. O cara só de falar que é candidato, fala, ah, lá, você está querendo levar alguma coisa, né? E isso é péssimo para a democracia, sabe por quê? Porque um sujeito igual o Romeu, que tem um patrimônio grande, construído a fruto de trabalho, quando entra para a política, começa a tomar pedrada. Aí sabe o que acontece? Sabe quem fica? Os que não têm compromisso nenhum com a ética. É isso, infelizmente. Nós temos que nos educar quanto a isso, e principalmente quem está envolvido no meio. E quando você começa a jogar pedrada, inclusive a oposição, que começa a atacar pedra, enfim, quem vai voltar lá daqui a pouco é só quem aguenta aquilo ali. Para o sujeito aguentar, ah, bicho, ele tem que ter alguma coisa além do que o cargo propõe ali, viu? Eu estou há 20 anos nisso e sei do que estou falando. Então, infelizmente, para esse pessoal, é porque estão começando agora. Mas, daqui a quatro anos, quando o Fred for fazer os próximos aí, chamar de novo, e agora? O que você conta? Alguns vão ter desistido, como eu tenho cliente que desistiu com seis meses de ser prefeito. Não, isso não é para mim, não. Por quê? Porque o cara entra com uma boa intenção e não faz nada, já é visto como bandido. Então, era isso. Político é quase bandido. Inclusive, teve um Big Brother desse para trás aí, que o cara falou, não, o fulano foi votar lá, o fulano é muito político. Virou xingamento, né? E, nessa conjuntura, para onde vai a comunicação do político? Vai aqui, ó. Mais ou menos isso. Isso é foto de um portão, lá em Minas. Então, aqui o Correio, o uso exclusivo do Correio, a propaganda do Político pode jogar direto no lixinho ali, que facilita para o sujeito. É isso, tá? Então, aí nós desenvolvemos, então, baseado no diagnóstico, nós desenvolvemos a campanha, né? A marca, Minas merece o novo, enfim. Esse conceito, que era a mensagem-chave de onde a gente trabalhou a campanha inteira, basta, chega dos mesmos. Por quê? Porque a gente viu que um era o ex-governador, atual o senador, o outro era o atual governador, e a gente ia brigar contra esses dois. Aliás, mais ainda contra o ex-governador, que trazia na carga dele ainda o Aécio, enfim. Então, chega dos mesmos. Você dá uma oportunidade, que era o que o eleitor queria, tá certo? Eu vou passar um só, tá? E aí, enfim, aqui o comercial que foi para a TV, eu vou passar ele, porque ele é o resumo do que é esse conceito. Mas a gente foi baseado somente em internet, nossa campanha era de internet. Se eu falar para vocês que eu assisti, no primeiro turno, cinco programas de TV, foi muito. porque a gente não tinha programa, o nosso era seis segundos. Então, para mim, não importava o que estava passando na TV. E a gente nem era, como a gente não era potencial adversário, ninguém nem falava da gente. Até ali, faltando 15, 10 dias, quando eles, nas pesquisas deles, começaram a ver que a gente tinha força, aí eles começaram a bater na gente. E aí que eu falo também que entra um pouco de sorte, né? Deixa eu ver se roda aqui. Você não terá resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso funciona para tudo e também na política. Os mesmos políticos de sempre são os culpados por um governo de Minas ineficiente e mal gerido. falta dinheiro para a saúde, segurança, educação e geração de emprego. Por estar indignado como você, é que o Novo traz novas ideias e uma nova forma de governar. Sou administrador com mais de 30 anos de experiência e sei que é possível fazer mais e melhor por Minas. Prazer. Eu sou o Romeu Zema. Eu sou o Novo. Vou passar só mais um aqui. É. Como a gente tinha a internet, não dava para brincar. A gente não precisava ficar naquela coisa fechada, que é TV que você tem que ter, né? Isso aí era para TV, enquadramento e coisa e tal. Na internet a gente brincava, a gente fazia live, brincava entre aspas, sempre com discurso. E aí é que entra a comunicação política, eu vou falar daqui a pouco, que é o final, não pode falar de política. Eu vou passar um negócio aqui que fez muito sucesso, inclusive eu trouxe ali, mas no final, se for o caso, a gente passa, que isso replicou diversas... A gente começou a receber das pessoas fazendo isso também, imitando e tal. Então, você vai ver que o discurso está aqui dentro, só que não fala da política, tá? Bate-bola com Zema Lembrança de Infância Cremogema Livro Iracema Perfume Alfazema Praia Ipanema Sobremesa Gulozema Programa Cinema Problema Do ovo A Gema Politicagem Problema Para os mesmos políticos de sempre Algema Governador Romeu Zema Aqui faltou, pode colocar aqui um bicho, Seriema Romeu Zema Tem, tem outros aqui E esse Aí eu vou cobrar duas camisas, hein? Pessoal, ali já me pediu já Vamos aqui, então O pessoal fazendo isso, quer ver? Aí a gente começou a receber Mais ou menos isso aqui, ó Lulu Uma praia Ipanema Pra bandido Algema Politicagem Problema Do ovo A Gema E pra governador Romeu Zema Outro que a gente fez, por exemplo, que era usando o discurso dele como música. Não tem nada novo, alguém falou aqui, não se cria roda, não, não tem um passe de mágica. O negócio é você ter a mensagem correta, e esse é o fundamento da minha palestra. Nós musicamos um discurso dele que também repercutiu bastante, que foi isso aqui, a gente chamou de o rap do Zema. Desde o início da campanha, venho alertando sobre os mesmos políticos de sempre, sobre os mesmos políticos de sempre, sobre os mesmos políticos de sempre, que levaram o nosso estado à falência, que levaram o nosso estado à falência. Já torraram mais de 10 milhões de reais do fundo eleitoral nessa campanha. Mais de 10 milhões de reais, e vai para esses mesmos políticos de sempre, gastarem com política. Colocam a culpa um no outro. Colocam a culpa um no outro. Deputados, senadores e governadores, que de 4 em 4 anos aparecem em busca do seu voto, enquanto deveriam pedir perdão. O novo não usa nem um centavo do seu dinheiro para fazer campanha. Por respeitar o suor do seu trabalho, por respeitar o suor do seu trabalho e o imposto de todos nós mineiros. Percebeu a diferença? Basta! Chega dos mesmos! Vote 30! Então, basicamente, era isso aqui. Baseado nesse discurso, a gente fez a campanha inteira, e isso aí, com equipe mínima, reduzida no último. Quem conhece de campanha aqui, não seria uma campanha de cidade de interior aí. E fizemos uma agenda também, como a gente usou a nosso favor, que eles não tinham. Como eles tinham um programa enorme de TV, tinham que ficar em estúdio, gravando, etc., a gente não tinha nada disso, a gente ia lá nesse local aqui, a maioria na mesma locação, inclusive, gravava os videozinhos no final de semana e pum, 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 repercutia aquilo durante a semana, tinha um trabalho do WhatsApp e tudo mais, baseado na base do partido, que o partido já tinha construído, e isso foi muito relevante. A gente ia para campo, nós fizemos uma campanha basicamente de deputado. A gente passava cinco, seis cidades, e aí entra a experiência. Eu já tenho algum tempo de eleição, já fiz campanha em município de 5 mil habitantes. Então, eu sei como é que funciona a campanha no interior, e em Minas é isso, 853 municípios, vocês imaginam. Então, e tudo foi baseado para a gente estar, como eu falei, que não tinha participação em debate, a única emissora que se prontificou a usar a meritocracia foi a Globo, que foi uma nacional, isso, né? Eles falaram o seguinte, olha, quando a última pesquisa antes do debate, quem tiver 6% ou mais, vai ser convidado, além do que a legislação obriga. Então, pronto, nossa campanha foi toda para a gente chegar no datafolha da Vespa e ter 6% ou mais. E aí a gente teve 9%. E fomos. Então, pronto, é ali. E ali a gente faz um treinamento para debate, o cara não chega lá do nada, ainda mais o Romeu, que nunca tinha participado de debate. Aliás, tinha, eu coloquei ele num debate da Federal lá de Minas Gerais antes, só tinha candidato de esquerda, né? O PSOL, o PSTU e tal, e a plateia também. Então, ele, coitado, ele saiu de lá moído. Eu falei, isso aqui é para você aprender na hora, você vai precisar. Ninguém foi, lógico, a Anastasia Pimentel, nem o Pimentel do PT foi, você imagina. Um caso até interessante, que um dia, nesse debate lá, né, debate entre aspas, ele falou assim, gente, o Estado está falido, não tem dinheiro para nada e tal. Aí, a trébica, sei lá, foi de um cara do PSTU. Ele vai chamar Jordano Metalúrgico. Aí ele falou assim, aí ele falou qualquer coisa lá e voltou para o Romeu. Aí ele falou assim, vem cá, você está falando aí de dar dinheiro para não sei quem? Rapaz, o Estado está quebrado, você vai dar dinheiro como? Negócio de estatal, eu não lembro direito o caso, mas eu lembro que o Jordano virou e falou assim, quando eu falo em pegar, aí ele falou assim, temos que usar as estatais para gerar emprego, não sei o quê. Ele falou, mas como usar as estatais? O Estado está quebrado, rapaz. Ele falou assim, quando eu falo usar, é para tomar mesmo. Então, foi isso aí que ele enfrentou lá. E aí chegamos no debate, fizemos três dias de preparação com ele, mas, de novo, com a autenticidade dele. Em momento nenhum, a gente mudou qualquer coisa. Os provérbios dele, não sei quem acompanhou mais ou menos lá, tem algum pessoal de Minas aqui que eu já vi. Ele tem uns provérbios, por exemplo, ele falava do carrapato que virou maior que a vaca. Quer dizer, o Estado que virou mais inchado do que o próprio povo, vamos dizer assim. Ele tinha diversos provérbios e isso era legal. A gente também medido em diagnóstico. Nós fizemos lá o que a gente chama de diamante, medimos tudo isso, tudo. O sotaque, tudo foi medido. Então, foi uma campanha com recurso muito escasso, mas muito estratégica. Foi isso que nós fizemos. E aí, após essa participação no debate, onde ele chegou lá e apontou o dedo na cara do Pimentel e na cara da Anastasia, falando, está vendo, gente, um fica botando a culpa no outro. Por quê? Porque eles ainda não enxergavam nós, o Romeu, como ameaça. E aí entra a sorte, porque sempre o debate de governador era na quinta-feira, na Globo, para na sexta-feira ser de presidente. Nós tivemos a sorte de passar para a terça. Então, deu tempo disso repercutir. Então, na quarta-feira só se falava disso, da participação dele, do que ele foi lá e falou. Pô, mas não conheço esse cara, não. Quem é esse cara, não sei o que. E aí nós crescemos bastante na última semana e chegamos no final do primeiro turno, inclusive na frente de quem até então estava disparado. Nós ficamos em primeiro turno 42%, a Anastasia foi para 29%, o Pimentel ficou com 23%, fomos para o segundo turno. Segundo turno, outra campanha. E aí, como é o jeito típico, pelo menos lá em Minas, do PSDB fazer campanha, está perdendo pau. E pau, e pau, e porrada, e porrada, e porrada, e porrada, e porrada, desconstruir. É porrada, 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 porrada. Basicamente, o segundo turno inteiro foi gestão de crise. Foi só contornar, 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 contornar. E aí a gente usou bastante internet também, para desmentir, fake news e tal, tal, tal. A gente até brincou lá, mentira tem perna curta, porque o Anastasia é baixinho assim, então a gente aproveitava para dar uma cacetadinha e tal. E isso aqui, e nós começamos a receber também coisas que viralizavam, que vinham das pessoas. Essa aqui foi uma, bastante interessante também, que o cara fez uma música. Alô, Minas Gerais, sabe quem tá falando aqui? É o povo mineiro, cansei, ó. Só de falar Anastasia, já me dá um mazia, que mação. É corado com André, com Aécio Nesna, corrupção, eu sei, tá? Já errei uma vez, não é mais. É hora de deixar o passado pra trás. É hora do povo, do povo de Minas Gerais. Cansei, acabou. Quem vive de passado é museu, eu quero novo. Eu voto 30, eu quero novo. Os mesmos não dá de novo. Eu sou mineiro e não sou bobo. Agora vai, povo mineiro. Eu voto 30, eu voto Zema. Pra acabar com esse esquema, resolver nossos problemas de Minas Gerais. Vem cantar, ó. Eu voto 30, quero novo. Os mesmos não dá de novo. Sou mineiro e não sou bobo. Tô cansado, tá? Eu voto 30, eu voto Zema. Pra acabar com esse esquema, resolver nossos problemas do povo de Minas Gerais. Dia 28 de outubro, aperto 3, aperto 0, confirma. Piguiliguilim, é Zema. Então, isso aqui nós recebemos pro WhatsApp. Nós recebemos de um amigo, de um cara que tava dentro da campanha. Cara, olha o que o cara fez. Pô, sensacional. Mete isso no mocho agora, vamos rodar. Então, foi basicamente assim. E o segundo turno, como eu falei, ataque atrás de ataque, atrás de ataque, atrás de ataque. O que aconteceu? Ficamos com 71,8%. E o Anastasia teve 80 mil votos a menos do que teve no primeiro turno. 80 mil votos a menos do que teve no primeiro turno. Vamos ver se dessa vez eles aprendem que não é só atacando que vai ganhar alguma coisa. Porque já é a terceira vez seguida. Eles fizeram isso na última de governador, quando era o outro candidato deles, o Pimenta da Veiga. Fizeram com o prefeito e agora de novo. E foi a maior diferença do Brasil no segundo turno. Foi a nossa lá. Enfim. Então, o que eu quero falar? Foi a internet que fez essa campanha? Foi a televisão? Foi o WhatsApp? Não foi. Acho que foi o Fred que falou aqui. Isso é ferramenta. Não foi a campanha da internet, nem nunca vai ser, como nunca foi a da televisão. É lógico que a televisão tem muito mais abertura, que a internet está conseguindo cada vez mais abertura. Sim. Mas se você não tem a mensagem, amigo, não adianta. Então, a chave é a mensagem. Eu fiz uma parafrase que vocês devem conhecer, do Carville, lá dos Estados Unidos, que ele falou em 92, na campanha do Clinton, que ele falou que é economia estúpida. Isso virou famoso. O pessoal usa isso constantemente para falar das conjunturas. Eu falo que é a mensagem estúpida. É a mensagem. É a sua mensagem. Se você tem a mensagem correta, as ferramentas que são a internet, a TV, o rádio, o WhatsApp, vão te ajudar. Se a sua mensagem não é correta, não adianta. Você pode ter o que foi. Aqui eu trago o exemplo. Como foi o exemplo do Romeu. Vamos falar da presidência, então. Isso aqui é o tempo de TV. Lembra? Lá no início, o Alckmin fez uma guerra danada para ter o máximo de partidos, para ter o maior tempo de exposição de TV. Por quê? Porque essa é a cabeça antiga. Nós temos que ter uma televisão muito grande, que a gente joga o negócio lá. É a cabeça publicitária. Publicidade é arma de persuasão. A gente empurra o candidato e acabou. Não importa. Se isso algum dia já funcionou, não funciona mais. E o exemplo está aqui. Essa campanha foi um divisor de água. Está certo? Então, olha lá. O Alckmin, por exemplo, tinha 5 minutos e 30. O Lula, na época ainda era o Lula. Depois o Haddad, 2. O Meirelles, 1,5. O Álvaro Dias, 40. Cadê o nosso presidente? Bolsonaro. Ele tinha o quê? 7 segundos. Basicamente o que a gente tinha lá. Está certo? E o resultado foi o quê? Foi isso aí. Ou seja, o Alckmin podia ter o sistema que o Bolsonaro... E isso, quem falou, não fui eu, tá? O pessoal da campanha do Alckmin. O Alckmin podia ter o sistema que o Bolsonaro teve de arregimentação, de WhatsApp, de viralização, etc. Mas com a mensagem que ele tinha, ia dar errado do mesmo jeito. Não adiantava. Como ele teve aquele tempão de TV e o Bolsonaro não teve nada, e como é que ficou o resultado? Então, é a mensagem. É a mensagem. E quando eu falo mensagem, não é simplesmente um slogan. Ah, o seu slogan, blum, é esse. É um sentimento. Essa mensagem tem que refletir um sentimento. O que isso significa? É mais do que um slogan, é mais do que uma frase de efeito. É um sentimento. Se aquilo representa um sentimento, de novo, que o eleitor quer. Não que veio da cabeça de alguém ou porque o político pensou que, olha, eu sonhei e minha mulher falou. Não é isso. É o que o eleitor demanda. Por isso que o principal é o diagnóstico. Numa campanha, o que significa essa mensagem, então? É o candidato, é a história dele. O que ele fez na vida? O que ele representa? É a imagem do candidato, a narrativa. O Romeu era aquela pessoa ali, simples para caramba. A gente ia fazer gravação com ele e ria, chorava de rir. Até que um dia eu falei, cara, nós temos que botar isso. Porque, pô, o cara é simples, é tranquilo, é diferente do nosso adversário lá, por exemplo. Porque eu sabia que o pau comia nas gravações. Ele lá, porque é cheio de... Não, não quero essa água. Como é que pode? Então, assim, bem, né? É o politicão antigo. Inclusive, no último debate, a gente até brincou. Já sabia que o trem estava bom para a gente. Ele, como senador, nos primeiros debates, ele foi de gravata, terno, gravata e tal. E o Romeu sempre ia assim, como aparecia lá, como eu estou aqui. E até hoje, se vocês entrarem aí no governo, só quando ele vem em Congresso, vai na Assembleia, é que ele bota terno. Ele não gosta de terno. Sempre foi assim. Aí, quando foi para o segundo turno, primeiro debate, o Anastasia foi de terno e gravata. No segundo, ele já foi só de blazer. No terceiro, ele já tirou, foi igual. Aí, o Romeu, no da Globo, ainda brincou com ele. Falou, olha lá, eu já estou trazendo mudança. Veja você, andava de terno, agora já está me imitando. Aí, o Anastasia ainda respondeu. Ah, então quer dizer que o senhor, além de tudo, é estilista? Enfim. Então, é a imagem. Qual é a imagem que ele tem? Qual é a narrativa que você dá nessa imagem? São as propostas-chave. Quais são as propostas-chave que você tem dentro disso aqui, desse, entre aspas, pacote? E a promessa implícita. Isso é fundamental. Poucas pessoas pensam nisso. Qual é a promessa implícita da campanha? A promessa implícita da campanha do Romeu era de que ele não era igual aos mesmos. Não sou igual aos mesmos. E não é igual alguns estão fazendo aí, que não sou político. Não sou político. Não é isso. Não é isso. Porque você vai ser político. Porque você está indo contra o pessoal aqui. Que amanhã você vai ser e aí. Vai falar o quê? Então, você vai ser político se você ganhar. O que ele prometeu foi eu não sou igual aos mesmos. Não vou fazer igual a eles. O Dória é um caso disso. Sou gestor, não sou político, não sei o quê. Um ano de mandato, já queria ser presidente. Ué, espera aí. Não é político? Entendeu? Então, a promessa implícita. Então, a mensagem da campanha é o conjunto disso aqui. Está certo? E que tem que refletir um sentimento muito mais do que o slogan. E aí, partindo, então, para o governo, qual é a grande diferença de campanha e de mandato? Na campanha, você tem que entender as expectativas para conquistar o voto. A comunicação, então, é focada para convencer. Propaganda. Está certo? Tudo é no curto prazo. As ações, os resultados, a consequência. Então, é comunicação e política. Comunicação e política. Campanha é isso. Já no mandato, é o gerenciamento das expectativas para manutenção da confiança. Porque, se você está ali, no mínimo, 50% mais um confiou em você. E legitimação das ações que resultam em avaliação positiva. Você tem que legitimar o que você está tentando fazer, o que você vai fazer, o que você vai... Ah, vou privatizar. É pau. Mas, espera aí. Deixa eu te explicar antes o porquê que eu vou privatizar, o porquê que eu vou tomar determinada ação. Legitimar. Está certo? E gerenciar a expectativa. Porque é impossível você resolver tudo. Mas a expectativa é essa. Poxa, com 72% de votos, se você não resolver amanhã, você está ferrado. Então, você tem que gerenciar essa expectativa. O que você vai fazer aí? O que você consegue? Por que você não consegue? Então, a comunicação, na maior parte, é feita para informar o que você está fazendo, o que você está tentando fazer, o porquê que você não conseguiu fazer. Então, é uma construção de longo prazo. Eu costumo dizer que é tijolinho por tijolinho. Cada dia, lá, dá uma assessoria de imprensa. Eu presto consultoria também para a prefeitura e tal. Alguém falou de eu, o KIP aqui é o que mais tem. Uma, duas, quatro, cinco pessoas. Bicho, cada dia ali é um tijolinho que você vai colocando. Um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. E tem que ser medido por pesquisa. Senão, você fica... E aí? Eu acho. O pessoal na rede social fala isso. Sim. E o 100% do seu eleitorado? Tem que ter pesquisa contínua. Então, a construção de longo prazo. É tijolinho por tijolinho. Na campanha, é bloco. Quem já acompanhou a construção, é que é bloco grande. É um blum, blum, blum. Cada coisa que você faz, seja ruim ou boa, é um bloco. Blum, ou você destrói ou você constrói. No mandato, não. É tijolinho. De vez em quando, se você tem uma ação muito positiva, vai ver um bloco. Blum. Agora, do mesmo jeito, se você tiver algo negativo, rebenta um monte de tijolinho ali que você construiu. Então, o que é na campanha? É o que eu chamo de tripé do mandato. É gestão, política e comunicação. Se eu não me engano, um amigo nosso, no primeiro dia de tarde aqui, que eu cheguei a assistir, ele falou que não é comunicação que substitui o problema de gestão. E nem de política. E é o que mais tem. Eu estou acostumado. A comunicação é a geni do mandato. O mandato está ruim, o cara não faz nada, é a comunicação, troca esse cara. Esse cara é ruim demais. Estou enganado? Não é não? Está tudo errado. É a geni. Está tudo errado, troca a comunicação, traz um cara lá, não é possível, esse cara é muito ruim. Espera aí, vamos ver. Você está fazendo sua gestão? O que é gestão no mandato executivo? É executar, é cobrar, é delegar, é ir atrás de verba, é isso, essa é a gestão. No mandato legislativo, é a legislação em si, é participar das audiências, participar do popular e tudo, sessões e comissões, essa é a gestão do mandato. O que é a política? A política é ir atrás, é reunir, é conversar, é dialogar com as pessoas, com as classes, é a política. e a comunicação em si é você mostrar isso. Agora, é um o quê, não é o como. Aliás, é o como, não é o quê, desculpa. Se não tem gestão, não vai ser a comunicação que vai substituir. E isso acontecia demais, principalmente em cidade menor. Eu estou indo sem tempo aí, você me fala, como eu fiquei por último. Em cidade pequena, eu estou acostumado demais, chegava lá faltando três meses, seis meses para a campanha. o cara não, nós enchemos de outdoor aqui, falando que a saúde é maravilhosa, é maravilhosa, porque nós fizemos um PSF. Então, a saúde é maravilhosa. Aí, a gente media qual é o maior problema? Saúde. Meu amigo, a população não se engana mais, se é que algum dia se enganou. Ela não se engana mais. Então, não é a comunicação que substitui a gestão e substitui a política. Aí, aqui, eu até coloquei ali, que no nosso site, lá da Estrategi, tem um artigo que eu fiz há dois anos atrás, que se chamou Cálculo do Bom Mandato, que eu falo justamente disso. o que é cada perna e como cada perna é interdependente de uma a outra e como ela influencia uma a outra. Então, o Cálculo do Bom Mandato é uma agenda de um prefeito, de um governador, tem que ser 33% para cada aqui. Se no final do mês ele olhou, peraí, eu gastei mais tempo com a gestão do que com a política, do que com a comunicação, alguma coisa está errada. Ou alguém que você delegou para fazer não está fazendo correto e vai dar problema na frente. É isso. Então, isso aqui serve para balizar, inclusive, o que o cara tem para fazer, inclusive de agenda. Então, onde entra a comunicação aqui no mandato? Primeiro, pesquisa, pesquisa. Não é porque você pesquisou para ganhar, você vai parar de pesquisar durante o mandato. Você tem que saber quais são as demandas. Sabe por quê? Porque tem, eu já cheguei também em cidade, o cara fala, não, asfaltei a cidade inteira, mas você vai medir, o maior problema é creche. O cara, não, beleza, ótimo, você asfaltou aqui, era uma buraqueira, era uma poeira, meu problema continua sendo creche, porque eu vou trabalhar e não tenho quem deixar meus meninos. Aí o outro que vai chegar vai falar, eu prometo que vou construir dez creches, ele vai te suplantar. E aí? Aí o problema é a comunicação que não soube mostrar como é que é a avenida, como é que é a pavimentação. Não é, está certo? A comunicação está lá para mostrar. Ó, o prefeito, o governador, o que estão querendo nessa região aqui é creche. Essa região aqui é não sei o quê. Aqui é isso. Agora, a comunicação tem que saber como mostrar isso, como divulgar, como conversar, como legitimar, especialmente nas questões mais críticas. Então, o gerenciamento de expectativa através da antecipação de problema, aí é outra coisa, né? Ó, esse projeto aqui vai à votação hoje. Pô, mas hoje que você me avisa? Me avisa pelo menos com cinco dias, três dias de antecedência, porque aí eu vou tentar montar alguma coisa aqui para... Não, já foi, inclusive o cara está falando lá e tem que responder esse vídeo agora aqui. não é antecipação de problema e apresentação de soluções. De onde? Vindos da política e da gestão. Então, é esse ciclo, o tripé do mandato. E aí tem uma frasezinha que eu não lembro onde eu vi, mas eu acho bem interessante. mais vale a crítica dos opositores por excesso de propaganda, entre aspas, do que o não reconhecimento do trabalho realizado. Porque, às vezes, o cara fica lá e eu vejo isso demais, como eu falei que teve cliente meu que em oito meses o cara quis desistir, que ele fica lá enxugando gelo. Ele chega às sete horas da manhã, saiu às onze horas da noite exausto, morto, mas, quando você olha, o que o cara fez? Só enxugou gelo de problema da administração. Como é que o povo não sabe disso? Não é possível. Mas, vixe, para o povo, para o cara que está lá debaixo do sol para pegar um ônibus, ele não está nem aí se você resolver o problema do carro do almoxerifado. Para ele, Dani, você quer saber se a ponte lá você vai construir ou não. É isso. Entendeu? O cara fica enxugando o gelo, fica exausto e enche o saco, na maioria das vezes. Desculpa aí a palavra. Então, mais vale o excesso da propaganda que só os opositores vão criticar. Tenha certeza. O Romeu mesmo, outro dia, eu não estou fazendo parte do governo, mas eu acompanho. E aí, outro dia, tinha alguém, todo dia ele está postando coisa. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou tentando isso, estou tentando aquilo, não consegui fazer isso por causa disso. Alguém comentou lá assim, cara, para de comunicar e vai trabalhar. Não é, ele tem que estar comunicando. Quem vai reclamar disso é sempre oposição. Então, qual é a mensagem do mandato? Primeiro, a imagem, aqui no caso, é a narrativa do governo. O governo tem que ter uma narrativa. O que ele significa? O Lula, o mandato dele, significou o projeto social que o PT queria para o país. Não é? O social, o fim da pobreza, a melhoria, por exemplo, do Nordeste, principalmente, que sempre foi relegada. Fernando Henrique, o que significou o mandato dele? Significou a estabilidade. A moeda brasileira sofria com a inflação e agora você tem a estabilidade. Um real é um pãozinho, um real é um pãozinho, é um frango, não é que era? Um real você compra um frango. Então, significou isso. Qual é a narrativa que você dá para o mandato? E aí eu costumo falar o seguinte, a marca de um mandato você tem que fazer de trás para frente. O que você quer deixar daqui a quatro anos? Vamos pensar quem entrou agora. O prefeito já tinha que ter pensado isso. mas daqui a dois anos você quer que isso aqui qual é a marca do seu mandato? O que é? Ah, não, é a obra lá da creche que eu fiz. Não, não é isso. O que isso significa? Lembra lá, é o sentimento. O que isso significa? É isso. Qual é a narrativa que você vai dar para isso? E aí tudo o que você vai comunicar tem que ter palavras-chave que levem a essa narrativa. Então, você tem palavras-chave que você tem que repetir. Eu vou falar no próximo slide aqui. E a promessa implícita que você fez na campanha você não pode descumprir. Não pode descumprir. Em São Paulo, o Dória se elegeu porque o opositor dele era pior que ele. A verdade era essa. Foi o menos pior. Por isso que a margem foi pequeniníssima lá. O eleitorado não queria o Dória. Eu estava em São Paulo semana retrasada e conversei lá com várias pessoas. Cara, não, ele porque o outro era PT. Não, ele porque o outro era... Você vê que não é o positivo dele, é o negativo do outro. Está certo? Então, nunca descumpra a sua promessa implícita. Você tem que continuar. Caso você queira continuar na política, caso você queira ser bem avaliado. E para quem é essa comunicação política? Aí, gente, a gente fala sobre aquilo que a maioria não quer escutar, que é política. É o que eu falei. São os vídeos que eu mostrei da campanha. Por quê? Porque o eleitor, ele não quer saber. Política para ele é um problema. É um problema que a cada dois anos ele tem que ir lá. Ele tira um domingo dele, que na maioria das vezes ele não pode nem beber, inclusive, para ir lá votar. Olha que problema que você está arrumando para ele. Mas no dia que ele descobrir, já começou a descobrir, porque o WhatsApp rodou ano passado, que a multa custa menos que a passagem de 11, esquece, ele não vai mais. Entendeu? Então, faz isso da forma correta para que você seja ouvido, seja na campanha e principalmente no mandato, porque é dia a dia, que é quando o cidadão está menos ainda preocupado, ele está preocupado é para falar de problema, como alguém mostrou aqui. Olha, nós fizemos o CAPS. Sim, e o buraco na rua? Só vai entrar para isso. Aí tem aqueles que acham, não, já publicou no site? Coloca no site lá. Colocou? Colocou no site? Ô, meu amigo, quem vai ver o site? Ou é opositor, ou é nosso já, cara. Para com isso. Entendeu? Então, para finalizar aqui, qual é a chave da comunicação política? São três. Ela tem que ser simples. Todo mundo tem que entender. Porque se o cidadão lá de baixa renda, baixa educação, enfim, se ele entender, o cara com pós-doutorado vai entender. E aí um problema, especialmente legislativo, eu presto consultoria, prestei para vereador, presto para deputado, enfim, entrou no legislativo, o cara começa a falar o legisvatveis. Igual tem o juridiquês, economês, tem o politiquês que é o legisvatveis, que é o projeto que foi protocolizado. Para! Ninguém entende que é isso, não. A emenda de minha autoria. Ah, meu amigo, é o que mais tem. É o que mais tem. A emenda de minha autoria não vai entender. Isso vai virar ruído. Então, tem que ser simples. Tem que falar a linguagem simples, porque se o do mais baixo nível de educação entender, o cara do mais alto vai entender. Tem que ser relevante, tem que falar daquilo que realmente preocupa a pessoa. Se algo não preocupa a pessoa, ele não vai dar bola para isso. Aí, volto, não vá falar de política, que o cara não quer ouvir. Lembra lá do alfazema? O discurso estava lá. Para os mesmos políticos sempre, algema, e para a corrupção? Problema, estava lá, estava dentro, só que a gente não estava falando de política. E tem que ser repetitiva. Essa mensagem, que eu falei especialmente das palavras-chave lá, tem que repetir, repetir, repetir na campanha e no mandato. Você tem que repetir, repetir, repetir. Sabe por que você tem que repetir? Porque, como a gente está falando para quem não quer ouvir, é ilusão achar que... Não, postei já no site, todo mundo está sabendo. Não, o prefeito hoje foi na rádio. a cidade parou... Ô, meu amigo, você está na década do quê? De 60, de 50? O povo sentava para ouvir o rádio. É ilusão. Entendeu? Então, você tem que repetir, porque aquela entrevista na rádio realmente pode ser a única que alguém vai ouvir em algum pedaço ali. Então, naquele momento, tem que falar o que você quer passar, qual é a sua mensagem. Certo? Para finalizar, aqui, não sei se o pessoal já viu, mas é importante. Comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Essa frase é do Olgeve, publicitário da década de 60. E aí a gente traz essa foto, não sei se todo mundo está enxergando, que é um barbeiro que está escrito na placa dele lá corto cabelo e pinto. Se alguém se habilitar. Talvez seja por isso que lá está vazio. Ele está sentado na cadeira onde ele tinha que estar com o cliente. Por quê? Porque ele entendeu que ele corta cabelo e pinta cabelo. só que comunicação não é o que você fala, é o que o outro diz e já devia hoje. Certo? É isso. Muito obrigado.